DJ, DJ, componês, é o bravo da putaria Me ensinei na tua sentada, só você que tá gostoso, então vamos marcar Já tô em fudento daí, a punca dela fala, vou dançar na puta Me ensinei na tua sentada, só você que tá gostoso, então vamos marcar Ai droga bebê Vai se organizar, todo mundo trepa Vapor, vapor, buque, buque, trepa, trepa no escorinho Vapor, buque, buque, trepa, trepa no escorinho Só me dá uma chance, aproveita que a honra é essa Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, guardar de ladinho, catuca seu sentimento Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Vapor, vapor, filha da puta Segura, dá uma emoção Cuidado, não precisa Vou deixar marcado na sua bunda, meu registro É que ela pede que machuque, não tem problema com tapa Safada, é uma diaba, gosta de levar porrada Para, 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 u Dá uma respirada, ela já monta por cima e se acaba na cama Juntos nós somos os beckards Juntos nós somos os beckards Juntos nós somos os beckards Elnia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Tá travando Tipe, 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 tipe Para na rua, bota ou mata Tipe, 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 tipe Para na rua, bota ou mata Tipe, 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 tipe Para na rua, bota com pressão Vai loira, safado e bota jaca Pra temer Quero ver tu balançando Quando o grave bateu Vai loira, safado e bota jaca Pra temer Batinhas é o caralho meu Ou que estou de estouro Ah, vida tá demais Ai, nós perde elas faz Ai, nota só em euro Mas as puta são ir Tchep, 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 tchep Tchep, 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 tchep DJ, DJ, componês É o brabo da putaria É que nós, é que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Facando pro meu apê Com o Maraz�ia чтоб perguntar Onde quer conhecer Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala no mundo, você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra... Fala pro meu apelo Uma resídua pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Esse é o KS, cheque Esse é o KS, cheque Impurei demais Impurei demais Todas que falam que te conhecem É sentar no pai É sentar no pai O cara daquelas amigas best Impurei demais Impurei demais Que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu toco que tem razão Tem que tocar pra mulher Assim que vou tocar Vou tocar pra você Igual eu toco que tá Tem que tocar pra... Fé, fé, fé Amiga, tá ligado? Os do momento lá de Lisboa Eles são gostoso, né? Minha noite alaçada Quero que quer Hoje perece pra endereço Gostavinho Capadinha de mar Cheio não presta A cabeça divisa pra dar Meu amor não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro com a buceta É muita treta, é muita treta Meu amor não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro com a buceta É muita treta É muita treta Que leva o todo o planeta Muita treta Muita treta Te leva o todo o planeta Muita treta Muita treta É minha hora, eu vou sumir É, 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 tem muita grana me esperando Eu não posso pegar a palma Eu tenho que te machucar No sofá da sala Te deixar louca Te deixar sonhada Te deixar sem fala Não tenho certeza que sim Fica sem raça Quando tem zampado E aí E aí Do mapa Vou deixar marcado na sua bunda Meu registro É que ela pede que machuca E não tem problema com tapa Safada é uma diabla Gosta de levar porrada Para, para, para E o Steel É muita treta Te leva pro outro planeta É muita treta É muita treta Tchau, tchau.